Quem me seguiu o amor não deixa amar Não sabe que é o amor nem nunca foi amado Você vai se entregar pra alguém que não sou eu Mas vou ficar guardado na memória Vai se esforçar até fingir que me esqueceu Mas não vai me apagar da sua história Aí você vai lembrar Quando a saudade te invade depois Trazer na memória fato de nós dois Fotos que ficaram no seu celular Vão te fazer lembrar Quando não achar motivos pra sorrir O som da minha voz não vai estar aí Apenas o silêncio pra te consolar Ai o sol vai chorar Quem disse que o amor não deixa amarga Não sabe que é o amor nem nunca foi amado Se vai se entregar pra alguém que não sou eu Mas vou ficar guardado na memória Vai se esforçar até fingir que me esqueceu Mas não vai se esforçar até fingir que me esqueceu Mas não vai me apagar da sua história Aí você vai lembrar Quando a saudade te invade depois Trazer na memória fato de nós dois Fotos que ficaram no seu celular Vão te fazer lembrar Vão te fazer lembrar Quando não achar motivos pra sorrir O som da minha voz não vai estar aí Apenas o silêncio pra te consolar Aí você vai chorar Aí você vai chorar Quando a saudade te invade depois Trazer na memória fato de nós dois Fotos que ficaram no seu celular Vão te fazer lembrar Quando não achar motivos pra sorrir O som da minha voz não vai estar aí Apenas o silêncio pra te consolar Aí você vai chorar Você vai chorar Você vai chorar E eu vou me apagar No frio do inverno, não tem mais calor Não sinto o seu corpo, debaixo do cobertor As luzes se apagam, logo vou dormir Tá tudo sem graça, e sem você aqui Rolando na cama, eu sinto o seu cheiro Perfume grudado e meu travesseiro Tô indo a seu encontro de avião Sem você nesse frio não fico não Nesta casa tô pra enlouquecer De saudades de você Fez um dia que você viajou Fez um dia que a gente fez amor Mas um dia não posso suportar Tô indo aí pra te buscar No frio do inverno, não tem mais calor Não sinto o seu corpo, debaixo do cobertor As luzes se apagam, logo vou dormir Tá tudo sem graça, e sem você aqui Rolando na cama, eu sinto o seu cheiro Perfume grudado e meu travesseiro Tô indo a seu encontro de avião Sem você nesse frio não fico não Nesta casa tô pra enlouquecer De saudades de você Fez um dia que você viajou Fez um dia que a gente fez amor Mas um dia não posso suportar Tô indo aí pra te buscar Fez um dia que você viajou Fez um dia que a gente fez amor Mais um dia não posso suportar Tô indo aí pra te buscar Fez um dia que você viajou Fez um dia que a gente fez amor Mais um dia não posso suportar Tô indo aí pra te buscar Por que você brincou com meu sentimento? Por que você brincou com meu sentimento? Isso não aguento Você esnobou com meu coração E eu fiquei aqui no frio da solidão Chamando o seu nome e ninguém me responde Onde você está? Eu já te procurei por toda a cidade Liguei pros seus amigos, fui na faculdade Onde se escondeu que ninguém viu Onde você está? Eu já te procurei por toda a cidade Liguei pros seus amigos, fui na faculdade Onde se escondeu que ninguém viu E ninguém sabe Ninguém te viu Por que você brincou com meu sentimento? Eu sou ser humano Eu sou ser humano e isso não aguento Eu sou ser humano e isso não aguento Onde você está? Onde você está? Eu já te procurei por toda a cidade Liguei pros seus amigos, fui na faculdade Onde se escondeu que ninguém viu Onde você está? Eu já te procurei por toda a cidade Liguei pros seus amigos Liguei pros seus amigos, fui na faculdade Onde se escondeu que ninguém viu E ninguém sabe Ninguém te viu E ninguém sabe Ninguém te viu E ninguém sabe Se arrependimento matasse Eu já teria morrido Basta olhar pra você Pra ver Pra ver que foi tempo perdido Fiz papel de bobo falando de amor Amei demais, você nem ligou Fui apenas uma carta no seu jogo Mas o mundo gira, o tempo passou Meu coração se recuperou Tô solteiro, livre pra amar de novo Paredão tá tocando As luzes piscando A galera dançando Tô nem aí se você tá chorando Só tá apagando o que você me fez Mas a vida é assim Quem planta vento, colhe tempestade Você duvidou da minha verdade Agora relaxa chegou minha vez Música Se arrependimento matasse Se arrependimento matasse Eu já teria morrido Basta olhar pra você Pra ver A galera dançando Tô nem aí se você tá chorando Só tá apagando o que você me fez Mas a vida é assim Quem planta vento, colhe tempestade Mas a vida é assim Você duvidou da minha verdade Agora relaxa chegou minha vez Paredão tá tocando As luzes piscando A galera dançando Tô nem aí se você tá chorando Só tá apagando o que você me fez Mas a vida é assim Quem planta vento, colhe tempestade Você duvidou da minha verdade Agora relaxa chegou minha vez Música Faz um dia que ela se foi Para mim já passaram semanas A saudade que eu sinto é demais Faça a noite rolando na cama Eu bebo pra dormir E acordo pra beber Pensando nela Ai ai Seu cheiro tá em nosso lençóis Sua escova guardada com a minha Encontrei dentro do guarda-roupa Sua camisola de bolinha Que eu zoava com você Chamando de galinha pintadinha Minha menina Volta aqui pra casa Me chama de amor E vamos nos amar Amor Quem ama briga Mas quem ama Não pode separar Te dou o céu Te dou o mar Se preciso for As andorinhas Amor Amor Música Faz um dia que ela se foi Amor Amor A nossa história É linda Não termina assim Homem chora Estou chorando Amor Volta pra mim Homem chora Estou chorando Amor Volta pra mim Tô bebendo mais do que eu devia Tô andando meio deprimido Tô tentando esquecer o beijo Tô tentando esquecer o beijo Tô tentando esquecer o beijo Mas lembrando desse teu sorriso Como posso esquecer se amo Se o seu amor me faz viver Se na vida só se amo uma vez Só amei você Coração Coração Vai onde você foi se meter Tá batendo no peito Mas não tem A solução Coração Agora não tem como consertar Sou obrigado a viver amando ela Sem ela me amar Tô bebendo mais do que eu devia Tô andando meio deprimido Tô tentando esquecer o beijo Mas lembrando desse teu sorriso Como posso esquecer se amo Se o seu amor me faz viver Se na vida só se amo uma vez Só amei você Coração Vai onde você foi se meter Tá batendo no peito Mas não tem A solução Coração Agora não tem como consertar Agora não tem como consertar Agora não tem como consertar Sou obrigado a viver amando ela Coração Olha onde você foi se meter Tá batendo no peito Mas não tem A solução Coração Agora não tem como consertar Sou obrigado a viver amando ela Sem ela me amar As vezes no meio da briga a gente se aborrece Se passa da conta Fala o que não deve Da boca pra fora Não quer assumir Que o erro tá dentro da gente Os olhos não vê Que tá sempre certo Fazendo sofrer Achar que a saída é a separação Mas quando o amor vai embora A gente até chora Implora Implora Pra ele voltar Desvendei as tantas brigas A gente se merece Vai acordar de madrugada Sentindo falta de quem ama Quem ama não esquece Por mais que o tempo passa Não consegue Vai acordar de madrugada Sentindo falta de quem ama Quem ama não esquece Por mais que o tempo passa Não consegue A gente se merece As vezes no meio da briga a gente se aborrece Se passa da conta Fala o que não deve Da boca pra fora Não quer assumir Que o erro tá dentro da gente Os olhos não vê Que tá sempre certo Fazendo sofrer Achar que a saída é a separação Mas quando o amor vai embora A gente até chora Implora Implora identified Tem que o chora Implora 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 Vai acordar de madrugada Sentindo falta de quem ama Quem ama não esquece Por mais que o tempo passa não consegue A gente se merece A gente se merece